Lembra a todos que no dia 23, às 10 horas, terá uma missa solene na Venerável Hora Terceira do Carmo, em honra do Santo Padre Pio, e que você pode acompanhar através da internet. Novena Preparatória da Festa do Santo Padre Pio, pelo seu progresso espiritual e santificação, pelas intenções privadas de cada um. Sétimo dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Pio de Pietra Utina, vós que participastes do projeto de salvação do Senhor, Ofertando vossos sofrimentos para livrar os pecadores das garras do demônio, intercedei junto a Deus, a fim de que os incrédulos recebam a fé e se convertam. Que os pecadores experimentem um arrependimento sincero, que os tíbios tornem-se fervorosos e que os justos perseverem no caminho da salvação. Comentário do Padre Pio, Se o pobre mundo pudesse ver a beleza de uma alma em estado de graça, todos os pecadores e todos os incrédulos se converteriam instantaneamente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e os séculos. Amém. São Pedro e Pietra Eutina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, dada de Jesus e Maria, e boa noite a todos. Amém.